Antes a gente tinha uma porrada de ônibus que levava a gente até a zona sul e agora isso mudou um pouquinho. Alguns ônibus estão levando só a gente até o centro, a gente tem que fazer uma audiação, diminuir as possibilidades. Ou então a gente pega para ir até o metrô, só que, por exemplo, eu ando sempre com o meu Rio Car de universitário e ele não passa no metrô, então a gente vai e paga a passagem pelo menos do metrô. Eu comecei no pré-vestibular comunitário aqui em Vila Isabel. O pré é um pré que tem um viés voltado para a educação popular e a nossa ideia é colocar a galera que nem eu, preta, pobre e favelada dentro da faculdade. E foi difícil para caramba porque eu trabalhava, estudava e às vezes estava morta. Mas é um lugar bacana para caramba, especial aberto. Inclusive foi de lá que eu conheci o Marcelo. Eu tinha um professor que trabalhava com ele e a gente conversava e tal. Então foi dali que eu comecei uma relação, inclusive na política também. Antes desse pré-vestibular eu também não tinha uma relação boa com a política. Era algo que eu tinha que fazer e não algo que eu precisava fazer e que eu queria. E a minha relação com esse pré é muito especial porque, além de tudo isso que eu já falei que ele me trouxe, eu não consigo me ver longe de lá. Eu passei e agora eu faço parte da coordenação e quero dar aula. Inclusive foi de lá que veio a vontade de fazer história e de querer ser professora e tentar mudar o mundo pela educação. Até agora, de tudo que eu já conversei com a galera que fez parte da coordenação antes e tudo mais, algum tipo de ajuda que viria do governo tinha que ter alguma coisa em troca. Ou eles iam lá para chamar a galera para fazer curso técnico ou trabalhar nessas lojas de shopping e tudo mais. Que na verdade não cabe a gente. A gente não quer fazer mão de obra barata. A gente quer botar a galera na universidade e tal, então a gente nunca fechou com o governo, vamos dizer assim. Mas, não sei, a esperança é que as coisas mudem. Então, com a entrada do Marcelo, talvez uma ajuda, não sei nem se financeira, mas de alguma outra forma, sei lá. Talvez seja mais bem-vinda do que tem sido até hoje. O Marcelo me traz esperança, eu confio nele. E espero muito não quebrar a cara. Mas, eu vou ser bem sincera, né? Isso de meio eleitoral para tentar fazer alguma mudança não é uma das coisas que está no topo da minha lista de esperança, mas, sei lá, pelo que eu acompanho, pelas pessoas que eu acompanho, que eu conheço, ele me traz esperança de que essa cidade pode ser para a gente, para quem mora na favela, para quem é preto, para quem é mulher, para quem é favelada. E é por isso.